E aí pessoal, tudo certo? Chegamos no terceiro vídeo da série de construção dessa asa aqui, desse estabilizador, que é feito com material composto, ou seja, fibra de vidro, madeira balsa como núcleo e reforço com fibra de carbono. É o terceiro vídeo, então, quem está chegando agora aqui no canal, eu aconselho vocês a assistirem o primeiro e o segundo vídeo, porque lá explica direitinho o que a gente fez, chegou nesse ponto até agora. O vídeo de hoje vai ser bastante detalhado, tem muita coisa para falar para vocês, tá? Não é só chegar agora e começar a jogar a resina aqui por cima do tecido e começar a fazer a laminação. Tem um monte de detalhezinhos que eu quero mostrar para vocês antes. Nesse ponto aqui, organização é primordial. Eu fiquei aqui, eu acho que umas duas horas, preparando todo o material aqui, cortando o tecido, preparando a mesa, e para poder fazer a filmagem para vocês. Eu só peço desculpas porque eu estou gravando aqui à tarde, então está um pouco mais barulhento que o normal. A oficina está improvisada aqui, daqui a pouco mais de um mês eu vou mudar essa casa, então está tudo meio que encaixotado já, então está um pouquinho bagunçado. Tá ok? Então vai ter cachorro latindo, a minha filha brincando perto, então talvez tenha um pouquinho de barulho. Então vamos lá pessoal, seguinte, primeira coisa eu vou começar a mostrar para vocês o equipamento que eu vou usar e também os materiais. Essa aqui é a minha bomba de vácuo. Sempre que eu falo alguma coisa sobre vácuo, o pessoal pergunta muita coisa para mim sobre essa bomba especificamente, qual o tamanho que eu devo usar, então quantos CFMs que eu devo comprar. Isso aqui pessoal é o seguinte, eu comecei fazendo laminação, acho que mais de 10 anos já com laminação a vácuo. A primeira que eu usei, a primeira bomba que eu usei foi o motor de geladeira, um compressorzinho de geladeira. Funciona muito bem. O único problema dele é que a vazão é um pouco pequena, então demora um pouquinho mais para esvaziar o saco de ar. Essa bomba aqui, ela tem uma vazão de 5 pés cúbicos por minuto, o que para a gente aqui, para aeromodelismo, é mais que o suficiente, tá bom? Se você for comprar uma de 7, melhor ainda. O que muda aqui praticamente é só a velocidade para poder esvaziar o saco de vácuo. Outra pergunta que eu recebo muito, quanto tempo eu tenho que deixar ligado a bomba de vácuo? A resposta é 1 minuto, 2 no máximo, vocês vão ver porquê. Se eu deixar a bomba ligada direto, ela vai esquentar, pode até talvez estragar. Isso aqui não foi feito para ficar há muito tempo funcionando. Por que eu não ligo direto? Porque se tiver que ficar ligado direto, é porque tem vazamento no saco. Outra coisa importante, eu comprei esse cilindrozinho aqui, nessas lojas que trabalham com material de refrigeração. Então, isso aqui é o seguinte, ele é um, vamos chamar assim de acumulador de vácuo, entre aspas. Porque o vácuo é nada, né? Então, não estou acumulando nada. Na verdade, eu estou usando isso aqui como um reservatório para ele captar o ar aqui do saco, algum eventual vazamento que tiver. Mas, principalmente, para quando eu começar a fazer o trabalho, eu consigo poder, vou conseguir drenar mais rapidamente o ar. Vou mostrar para vocês na prática, quer dizer, olha só, vou pegar aqui a ponta. Como é que eu liguei aqui, ó? Peguei uma mangueirinha normal, liguei na bomba de vácuo e fiz uma bifurcação com um T aqui. Isso vai aqui para o saco de vácuo depois, que eu vou usar assim, ó. Um ventinho de câmera de bicicleta, tá? Ele encaixa direitinho aqui, isso aqui vai ficar por dentro do saco de vácuo e vai ser isolado com silicone. Daqui a pouco eu mostro para vocês. E a outra ponta, então, está ligado direto aqui no manômetro, né? No vacuômetro, na verdade, é o termo correto. E ligado aqui ao cilindro. E aqui tem uma válvula, abre e fecha. Ó. Tinha até... Eu já tinha até tirado um pouquinho de ar dentro dele. Então, ele está sugando, ó. Para que serve isso aqui? Eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou ligar a bomba, fazer um pouquinho de barulho e eu vou agilizar aqui o vídeo. Vou esperar chegar mais ou menos aqui em 20 polegadas de mercúrio. Normalmente tomara com 23, 25, mais ou menos esse aqui que eu consigo aqui em Brasília, que está a 3.500 pés de elevação. No nível do mar consegue mais. Então, vou lá ligar um pouquinho para vocês verem aqui, ó. Olha só, pessoal. Estou pressionando com o dedo aqui. Já até fechei a válvula aqui, isolei, então, a bomba. Só que se eu soltar o dedo aqui, todo o ar que está aqui dentro... Aliás, todo... Aqui está vácuo, na verdade, né? O ar da pressão atmosférica, ele vai entrar por aqui e preencher o cilindro. Então, agora eu vou fechar a válvula. O que está o segredo? Eu drenei o ar do cilindro. Fechei. Está marcando 20, 21. Pronto. Soltei. Não está marcando mais nada, porque agora está aberto o circuito, né? Só que aqui dentro não tem nada agora. Não tem vácuo. Então, não tem mais ar. Vou mostrar para vocês aqui. Eu vou ilustrar. Vou pegar um saquinho aqui, só para vocês verem como é que funciona. Ó, tem um pouco de ar aqui dentro. Vou tentar deixar mais ou menos isolado, só para vocês conseguirem visualizar a ideia. Ó, a bomba está desligada. Está isolada até pela válvula dela. Vou tentar deixar mais ou menos isolado aqui também. Estou vendo que o saco está um pouquinho inflado, né? Tem ar aqui dentro. Quando eu abri a válvula aqui do cilindro agora, olha o que vai acontecer. Ele começou a puxar já. Só que acontece outra coisa. Eu fiz de propósito aqui. Olha só. O saco foi sugado pela mangueira. Porque o ar está tentando entrar aqui. Ele empurrou o saco. Para isso que eu tenho que fazer outra coisa. Que é muito importante isso na laminação a vácuo, tá? Deixa eu fechar de novo. Já zelou lá o vacuômetro. Está até separado aqui, que eu tinha já planejado para vocês. Quando a gente for colocar a peça aqui sob o saco de vácuo, eu preciso garantir que todo o ar que está dentro dele vai ser drenado. Só que como isso aqui é um saco, ele pode ficar cheio de bolhas de ar. O ar preso. Então eu tenho que ter um tecido poroso que faça com que todo o ar seja drenado. Então eu uso um feltro. Uma espécie de um feltro aqui. Vou mostrar para vocês agora. Qual que é a ideia? Onde eu vou captar o ar dentro do saco, eu vou colocar um feltro desse aqui. No caso aqui é a mangueira, eu vou deixar dentro do feltro. Deixa eu só enrolar ela aqui. Fica mais fácil. Está aqui dentro de novo. Vou tentar mais ou menos isolar aqui. Não preciso encher o saco aqui com ar. Só para vocês terem uma noção, tem um pouco de ar aqui dentro. Vou tentar agora de novo. Olha a velocidade. Agora o ar não ficou preso, porque ele passou pelo tecido, por esse feltro aqui. E a mangueira não ficou congestionada pelo plástico. Então pessoal, essa parte aqui é muito, muito importante. Por isso que eu deixei para falar bem aqui no começo para vocês. Está ok? E olha só como isso aqui ajuda bastante. A bomba está desligada. Só que rapidinho eu consegui drenar o ar daqui do saco e ver para cá. Então, esse cilindro aqui ajuda nisso. Ele ajuda a deixar mais ágil o processo de drenagem do ar. E eventualmente, algum pequeno vazamento, ele vai entrando para cá também. E faz com que você tenha um volume maior para poder absorver esse ar. Então pessoal, acho que assim eu respondi a pergunta. Quanto tempo deixa ligada a bomba? O tempo só para drenar o ar. Depois, é para não ter vazamento. O que eu faço assim, eu fico monitorando. A cada 10 minutos eu dou uma olhadinha aqui. Às vezes cai um pouquinho, eu vou lá e ligo de novo um minuto a bomba. Eu tento deixar mais ou menos entre 15 e 20 polegadas de mercúrio. Que é uma pressão bem grande já. Para você ter uma ideia, aqui em Brasília, que é um lugar alto, eu consigo 23. 23 dá 800 milibar. É 800 gramas por sentido quadrado. É muita pressão, é muita força. Então, qualquer coisa acima de 10, 15 já está ajudando bastante. Tá certo? Então isso é sobre o vácuo. Como é que eu vou isolar o molde e a peça dentro do vácuo? Eu deixei tudo pronto para vocês verem aqui. O jeito que eu acho mais fácil de fazer é assim, ó. Deve aqui em cima da mesa. Um saco plástico normal. Não tem nada de novidade nisso aqui. Esse saco aqui é bem barato. Eu comprei no local que eles vendem, especialista nisso, em sacos plásticos. E o pessoal usa para tampar a mesa, por exemplo. Para isolar a mesa. Então é um saco baratinho. É um plástico bem comum. O ideal é que o plástico ele possa se esticar um pouco. Porque às vezes, dependendo do formato da peça, ele pode poder entrar no molde. Não é o caso aqui de uma peça reta, que é uma asa. Então eu coloco em cima da mesa aqui, ó. E vou dobrar assim, ó. Eu vou cobrir. Vou cobrir aqui o molde com a peça dentro. Lógico, vai estar com toda a laminação aqui. Vou tirar todas as dobras. Depois você vai ter um furinho aqui, onde eu vou colocar esse ventil. Por aqui. E aqui eu vou engatar a mangueira. Eu uso, daí para isolar, isso aqui, ó. Silicone. O meu acabou a semana, eu comprei outro. Só tinha lá na loja o silicone transparente. Seria melhor se fosse o branco para vocês verem. Mas depois eu vou mostrar aqui. Eu vou isolar todos os cantos aqui com silicone. Então os três lados, porque isso aqui é a dobra, né. Tirando todas as dobrinhas aqui. Todos os vincos. Vai ficar bem esticado o saco. Vou pressionar o ar para fora. O máximo possível já. Para agilizar o processo de drenagem do ar. E com isso, eu vou ter um vácuo. Por quê? A pressão atmosférica vai estar toda aqui em cima. Na verdade, ela está em cima, por baixo, todos os lados. Quando eu isolo o saco aqui, eu vou começar a drenar o ar. Então a pressão atmosférica vai começar a pressionar tudo isso. Então o peso do ar, da atmosférica, vai ficar em cima aqui do laminado. É esse que é o ponto-chave desse processo aqui. Por quê? Porque eu vou usar madeira como sanduíche, né. Que está aqui, ó. Essa peça pronta. Vou deixar de lado aqui. Olha a minha filha brincando lá. A madeira, ela não é igual o tecido que eu vou colocar aqui e vai ficar no local. Ela vai querer levantar. Então, para isso que vai servir o vácuo, tá bom? Para pressionar a madeira. Falando sobre isso aqui, então, agora eu vou mostrar o molde. Hoje de manhã, eu estou filmando isso aqui à tarde. Hoje de manhã, eu passei o primer aqui. Como eu disse no vídeo anterior, meia hora depois eu posso usar já. Eu já lixei para a gente ganhar tempo aqui. Eu deixei tudo preparado. Com uma lixa 320, eu vim aqui no molde, no primer, e fui lixando, arranhando ele aqui. Olha o pó que forma. Para que isso? Só para garantir que vai ter uma melhor área de contato de adesão da resina. Porque vai ter micro riscos da lixa ali e a resina vai penetrar ali e vai colar melhor. Tá ok? Esse primer depois vai ser a maior parte dele lixado. Isso vai criar uma camada, uma peliculazinha bem fininha que vai garantir a adesão da tinta depois. Outra coisa bem importante nessa peça aqui, pelo menos, é o seguinte. Vou pegar de novo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Esse aqui é o ponto de fixação dela. O avião real é um parafuso mesmo só, que fixa toda a empenagem. E esse parafuso aqui, para fazer esse rebaixo, eu teria que ter um ressalto no molde. É difícil fazer um ressalto bem certinho ali, pode quebrar, trincar. Então, eu acho melhor fazer da seguinte forma, como eu fiz aqui. Eu peguei um pedaço de tubo de alumínio, lixei bem para ficar bem liso e para ser cera desmoldante. Coloquei uma gota de sonucrilato e colei aqui. Então, ele está colado, na verdade, não no molde. Está colado já em cima do primer, do fundo PU, que eu usei aqui, esse fundo branco. Quando eu tirar a peça, ele vai sair junto. Só que depois eu vou ter que tirar aqui, né? Eu venho com uma furadeira e com uma broca escalonada que eu uso e ele começa a cavar ali e, de repente, quando ele dá bastante atrito, ele gira junto. Então, ele sai, fica perfeito. Porque eu vou sacar esse cilindro e vai ficar esse aqui, o buraco dele, perfeito, certinho. Vou ver que está preto porque é carbono, né? Que é a parte que segura toda a cauda, eu vou fazer de carbono aqui. Outra coisa aqui, a parte onde vai ser apoiado aqui na deriva, então tem um rebaixo, que é esse encaixe aqui. Esse encaixe aqui já foi feito certinho para encaixá-la sem erro, então fica em uma posição única lá. Então, todo o rebaixo em uma peça acaba sendo um ressalto no molde. Então, está aqui o ressalto. Então, eu tive que já cortar a madeira, tá bom? Para a gente ganhar tempo também aqui. Como é que eu cortei isso? Eu tirei um gabarito daqui, fiz um molde. Na verdade, essa é uma peça que deu errado, não ficou muito bom o acabamento, não ficou muito bom o acabamento. Eu peguei e joguei fora a peça, só cortei esse pedacinho aqui para poder me ajudar a arriscar e colocar no tamanho certo. Lembrando que o que a gente impermeabilizou aqui a madeira no vídeo anterior, isso aqui vai ficar para baixo, voltado para a face aqui do molde, ok? Para justamente evitar que tire a resina lá do tecido e venha para cá para a madeira. Então, a madeira já está no tamanho certo, já testei, está encaixando aqui. O molde está limpo, já está lixado, está tudo pronto. Vamos para a última parte agora, a última coisa que falta aqui, que é o tecido, né? Vou deixar a madeira do lado. Qual o tecido que eu uso? Essa peça aqui que eu fiz, ela ficou muito boa, vocês viram no primeiro vídeo já. Só que eu acho que ela ficou talvez forte demais, talvez não precisaria ser tão forte, tão rígida assim, olha só como ela está sólida. O que eu usei aqui? Eu usei esse tecido. Um tecido de 83 gramas por metro quadrado, comprei lá na E-Composites. Um tecido bom, muito bom, fino, bom acabamento, ele dá, e não é muito pesado, né? É difícil achar um tecido com essa gramatura aqui no Brasil. Eu não sei onde achar outro local, na verdade, eu só achei lá. Se alguém souber, por favor, me coloque aqui nos comentários, que eu gostaria de saber também. Só que eu fiz assim, eu coloquei uma camada, a madeira, e outra camada para segurar tudo, que é o sanduíche, né? O laminado tipo sanduíche, que eu não vou fazer aqui. Eu vou fazer, essa peça aqui é uma experiência, eu vou usar um tecido mais fino na parte de fora, até para ajudar no acabamento. Que vai ser esse tecido aqui, olha. Pode ver que ele é bem mais fino. Esse aqui eu comprei na Hobb King, esse aqui ele tem 48 gramas por metro quadrado. Então eu já cortei o tamanho aqui para colocar aqui em cima dele. Ele vem assim, olha. Tenho aqui na minha caixa de material. Ele vem em saquinhos com um metro quadrado. Eu comprei alguns desses, a última compra que eu fiz lá. Aproveitei, porque isso aqui não dá nada no frete, quase, porque ele é bem leve, né? E eu comprei alguns saquinhos desse. Eu vou deixar para vocês o link aqui embaixo, tá? Quem quiser ver isso aí. Também, se alguém souber onde comprar no Brasil um tecido mais leve, eu agradeço por dar comentário aqui. Então, pessoal, a ideia vai ser o seguinte, eu vou colocar esse tecido fino, a madeira, e aquele tecido também é fino, só que um pouquinho mais grosso, né? Que esse, 83 gramas por metro quadrado. Com isso eu devo ganhar um pouquinho de peso nessa peça. Vai ficar um pouco mais frágil? Vai, claro. Só que essa ficou forte demais. Não precisaria ser tão forte assim. Aqui, vale um comentário, que eu recebo muitas dúvidas sobre vários assuntos, né? Ligado à fibra de vidro. O meu foco aqui era o modelismo, né? A minha prática aqui, o meu conhecimento é focado para o modelismo. É claro que o que eu mostro aqui, eu posso fazer várias outras coisas. Então, às vezes o pessoal fala assim, ah, quantas camadas que eu uso para fazer tal coisa? Pessoal, eu não sei. Na verdade, eu não sei, aqui para minhas peças até. Porque isso aqui é uma questão de teste, tá? Eu tenho que testar e ver cada peça como é que funciona. Por exemplo, a minha fuselagem aqui, essa segunda, ficou bem mais leve que a primeira já. Porque eu vi que a primeira ficou forte demais e comecei, então, a reduzir o tecido. Reduzir a gramatura, reduzir a quantidade de tecido. Então, é um processo contínuo de aprendizado, tá ok? Inclusive, se der errado aqui, vocês vão saber. Porque eu estou colocando esses vídeos no ar assim que eu estou filmando eles. Eu filme, edito e põe no ar para vocês. Então, eu não sei que, nesse momento, essa peça vai dar certo ou não. Se der errado, também vai saber como aprendizado. Essa aqui deu muito certo, ficou muito boa. Só que, talvez, poderia ser um pouco mais leve. Não ficou pesada, mas poderia ser um pouquinho mais leve. Então, nós vamos tentar isso aqui, tá bom? Então, é assim que funciona, pessoal. Isso aqui é um processo de tentativa e erro mesmo, às vezes. Não tem uma resposta certa. E outra coisa, a cauda aqui, ela vai influenciar muito para acertar o CG do avião. Esse avião aqui, pode ver, ele tem um momento de cauda muito grande. Eu vou ter um problema sério com ele para acertar o CG. É quase certo que eu vou ter que colocar, talvez, meio quilo lá de peso na frente do nariz. Ou, talvez, duas baterias pesadas, né? Então, cada grama que eu economizar aqui na cauda, é umas 3 ou 4 gramas que eu vou ter que colocar lá na frente. Por isso, a minha preocupação aqui é não só com a estrutura, com a resistência, mas com o peso também. Tá ok? Então, eu vou começar a colocar o tecido agora. Tem alguns detalhes para isso. Eu uso isso aqui, ó. 3M75. Adesivo reposicionável. Qual que é a ideia disso aqui? Para esse tecido que é fino aqui, ele é muito fininho, Eu gosto de colocar ele com essa cola spray, porque ela me ajuda a colocar o tecido, reposicionar ele, sem deixar nenhuma bolha de ar. Aí, depois, eu venho só com a resina por cima, espalho bem com o pincel e coloco a madeira e a outra parte de cima, de tecido. Nessa peça aqui, não faz tanta diferença que é uma peça reta. Mas quem viu o meu vídeo lá, mostrando a laminação dessa fuzelagem aqui, Que ela é toda curva, faz bastante diferença ter essa cola aqui, tá? Não precisa ser 3M, qualquer marca, que faça o mesmo trabalho. Então, a ideia aqui é o seguinte, ó. Só vou limpar bem a peça antes. Se cair um mosquitinho aqui em cima. Deixa eu até fazer o seguinte. Deixa eu passar o espanador, para tirar todo esse pó que eu acabei deixando para mostrar para vocês. Para fazer uma boa adesão, né? Como eu falei no início, o tempo de preparação aqui é bem longo. E tudo que eu puder fazer antes de preparar a resina, ajuda bastante. Porque depois que colocou o catrizador na resina, aí é uma corrigida contra o relógio. Porque daí começa a curar a resina. Então, a organização nesse ponto aqui é bastante importante, tá? Então, vamos lá. Aqui não precisa muita cola não, tá? Bem pouquinho. Eu faço até de longe assim, só um spray, ó. Vou colocar nas duas já. Um pouquinho. E vou começar a colocar o tecido. Você deve estar ouvindo o barulho e a minha filha pulando lá na cama elástica agora. Vou deixar mais ou menos esticado já aqui. Eu sugiro sempre começar pelo meio, tá? Aliás, nesse caso aqui tem esse... Esse cilindro ali. Eu vou já fazer o corte. Facilita, né? Faço agora já. Vou pegar aqui o bisturi, que não estava achando. Essa peça eu vou deixar de lado aqui, para não atrapalhar a gente. Mais ou menos aqui no meio, tá certo? Ah, esse pontinho verde que você deve estar vendo aqui é massinha, tá? Só para que não entre ali resina aí dentro depois desse... Esse furo, vai ficar um furo isso, né? Então, comecei aqui um buraquinho, para a gente começar a abrir ali a malha. Parece como se fosse um X aqui para abrir o tecido. Esticar bem. Ó, é importante não botar muita cola também, tá vendo? Senão é ruim de reposicionar. Olha, vai tirando as bolhas de ar. Pronto. Está praticamente pronto lá de cá. Agora eu vou esticando. Você tem que apertar melhor aqui, que não entrou bem ainda. Todos esses pontos altos de molde sempre dá trabalho. Eu vou explicar melhor isso aqui também, ainda nesse vídeo. Está aí, ó. Pronto, agora entrou realmente. Por isso que é legal dessa cola. Você pode puxar de novo, ó. Por isso que ela é reposicionável, né? Então, garanta que está todo o ar que está para fora aqui. Que não fique nenhum vinco aqui no tecido. Está levantando, não tem cola aqui. Então... Isso aqui ajuda muito essa técnica, tá? Olha, ficou certinho lá dentro agora. Não sei se está fácil para vocês enxergarem alguma coisa. Então, eu vou só mostrar aqui rapidinho. Olha aí, ó. O tecido fica lisinho. Isso aqui ajuda bastante. Mesma coisa aqui. Vou pegar outro pedaço, que eu tinha cortado já antes. Perceba que eu deixei tudo cortado antes, né, pessoal. Tudo isso aqui ganha tempo. Eu fiquei, acho que duas horas preparando aqui o material hoje. Mas não é só para filmagem, não, tá? Isso aqui é para o trabalho mesmo. Quanto mais organização tiver aqui, mais rápido vai sair a peça. Só caiu um filetezinho aqui. Então, vamos lá. Vou começar pelo meio. Porque aqui, como tem esse ressalto, eu vou ter que deixar uma folga do tecido, né? Está até sem cola aqui, na verdade. Vou colocar agora. Começar pelo meio, depois eu vou passando para os lados. Nessa parte, especificamente, dessa peça aqui, é mais um pouco de preciosismo mesmo. Se ficar algum detalhezinho, alguma bolinha de ar não vai aparecer, porque essa parte é que vai ser fixada ali na cauda, né? Mas eu quero mostrar como fazer as coisas do jeito certo, né? Olha aí. Olha só como essa cola ajuda bastante. A parte do meio está colada aí, ó. Sem burra de ar. Agora o resto é fácil. Praticamente uma face reta, né? E vai levando para fora aqui. É, está pronto. Tem algum jeito de fazer, tá? Eu já fiz aviões onde eu tinha um molde para cortar o tecido no tamanho certinho. Mas eu fazia um pouco diferente. Eu colocava o tecido em uma mesa de vidro, aí colocava a resina por cima, com um plástico, um saco de plástico embaixo, né? Colocava um saco de plástico por cima e fazia um sanduíche, né? Entre duas camadas de plástico. Pegava o gabarito, cortava o tecido no tamanho certinho, tirava uma parte do plástico por cima e transportava para o molde. Esse é o jeito de fazer. Ficava certinho aqui. Nessa peça aqui eu acho mais fácil fazer assim. Porque vocês vão ver que quando eu colocar aqui no saco de vácuo, tudo que for de excesso vai acabar ficando dobrado para fora aqui. Depois quando eu for fazer a emenda, eu vou mostrar como é que trata desse problema daí. Então tudo depende da peça, depende do molde, do formato. Depende da produtividade que você quer ter, né? Uma coisa é fazer para o hobby, para ti, né? Sem pressa nenhuma, sem ter prazo de entrega. Outra coisa é do que fazer para vender um modelo, querer ter produtividade, né? Então tá aí, pessoal. Vamos, cachorros latindo para atrapalhar a filmagem. E agora é o seguinte. Tá o tecido posicionado aqui, que é o que vai dar o acabamento, o tecido de fora. Eu vou posicionar depois a madeira, só que antes eu vou preparar agora a resina com o catalisador. Vou espalhar e começar a colocar isso com o pincel. Daqui para frente, então, eu vou ter que usar máscara e eu vou começar a narrar o vídeo, tá bom? Inclusive, todo o processo de prender aqui no vácuo, eu vou fazer desse jeito. Por isso que eu quis fazer essa introdução mais longa, explicando cada detalhe para vocês. Tá certo? Esse vídeo já ficou bem longo por hoje, então eu vou terminar ele por aqui. Agora eu vou me preparar para começar a fazer a laminação. Então, no próximo vídeo, vai ser praticamente ele inteiro eu narrando, só que eu mostrando aqui como eu fiz aqui a laminação e como é que eu usei o saco de vácuo e drenei todo o ar. Então, para ficar mais fácil para ver, eu vou colocar a câmera aqui em cima, um pouco mais perto, que vocês vão conseguir ver os detalhes daí. Eu não vou falar com vocês, eu vou só narrar o vídeo, para você ver a peça e não ficar me vendo. Ok, pessoal? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo.